Antônio anda pelos corredores do Instituto Federal de Goiás, em Goiânia, e relembra os anos que passou aqui durante o ensino médio técnico. Vindo de escola municipal, a entrada na instituição foi uma transformação na vida dele. Foi apaixonante, né? A gente entra e vê o teatro, vê todas as atividades, vê todos os programas que existem, que os professores fazem, que o Instituto te fornece toda essa estrutura. Foi um choque, mas foi apaixonante. A diretora do Instituto Federal de Goiás destaca a opção do ensino médio técnico para os alunos que querem uma proposta diferente. Nós temos os nossos cursos técnicos integrados, que são cursos que eles têm dentro da mesma formação, a formação propedeutica, que é o ensino médio que é dado nas demais escolas. Além desse ensino, nós temos também a formação técnica, que é aquela formação vinculada a um eixo tecnológico. João Paulo hoje é técnico em automação industrial. A escolha do ensino técnico foi proposital. Ele não queria passar os anos focados no Enem. Eu sabia que estudando lá, eu teria a oportunidade de acrescentar no meu currículo pesquisa científica, trabalho voluntário, oportunidades que, na maioria das vezes, as pessoas só conhecem após entrarem em uma universidade. O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da Universidade Federal de Goiás também oferece educação básica em todos os níveis. Tendo as artes, as línguas, inclusive aqui com o francês, o espanhol, sendo estudado para além do inglês, sendo ofertado aos nossos estudantes, uma educação física, pensando a cultura corporal, mas com um eixo estruturante, que é a pesquisa científica. Essa escola particular do setor Bueno está no reduto daquelas focadas em aprovações em grandes universidades, principalmente cursos concorridos como Medicina. Mas ela oferece também condições para aqueles alunos que querem, por exemplo, empreender ou fazer um intercâmbio. Quando eu vi que eles têm um programa que um professor te acompanha durante todo o ensino médio, ajudando a montar um currículo, um currículo muito bom para as faculdades, o MIT da vida, eu fiquei extremamente encantada porque sente uma falta, não são todas as escolas que podem dar esse apoio. Além do conteúdo exigido no ensino médio, a escola oferece aulas a mais, voltadas, por exemplo, para o relaxamento. Neste momento, acontece uma delas, uma aula de yoga. É muito cansativo, querendo ou não, e isso ajuda muito todos os alunos que têm disponibilidade, disponibilidade, futebol, yoga, cross, funcional. Em Goiânia, a maioria das escolas tem foco no preparo para o Enem. Mas essa psicóloga explica que os pais precisam entender se esse é o objetivo do aluno. Muitos têm outras aptidões. Muitas vezes, o sucesso não está atrelado a um banco de faculdade. Então, é um momento de muito cuidado para os pais, de apoio mesmo, de ouvir o seu adolescente, de uma escuta com qualidade, para que a gente possa acessar o que esse adolescente precisa, para que ele possa passar essa fase de uma maneira emocionalmente mais tranquila.